E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, boa tarde Nesse vídeo de hoje, ó, tô aqui com o Abé Sexta-feira a gente ia fazer um mutirão hoje Mas por causa da chuva de ontem não deu certo Porque a gente teve que tirar o bambu e tudo Aí vamos começar a cortar agora Tá aí o Abé Nuno ali, ó Sal ali Rede de couro tá aqui também, ó Meio cansado, coitado Tá meio desanimado o Rede de couro, viu? E também, pessoal Tá vindo daqui a pouco o Romero e o Léo Mas o Léo vai primeiro ajudar o pai dele lá no açude Espera que encheu um pouco aí O açude lá do João Caçamba Então, pessoal, hoje a gente vai terminar de colocar Talista de bambu aqui, a enripinha Enripa todinho O Abé vem dessa força aqui hoje A gente vai cortando em uma e ele vai colocando ali Colocando lá na casa de taipa A pousada da casa de taipa Então, pessoal, vou deixar o link do canal do Abé Aqui na descrição do vídeo Quem puder, deixa seu joinha, se inscreve no canal Compartilha o vídeo também E é isso aí, vamos embora agora Terminar a rifai Olha o Saul ali também O problema aqui tá tudo perdido O Rei de couro hoje vai só fiscalizar Vamos cuidar, pessoal, se embora Pessoal, tamo aqui já, ó Rachando os bambus Ali tá o Abel e o Rei de couro Alô? Poxa, vai pra esse... Alô? Oi! Saul ali também, ó Nuno aqui Damião ali, ó Passando aqui também Pô, estamos aqui, pessoal, agora Rachando os bambus aqui Pra daqui a pouco a gente deixar tudo sinalizado aí Pra segunda-feira fazer o mutirão Não é isso aí, Abel? É isso aí, segunda-feira tá sendo aqui de novo Isso aí, se Deus quiser a segunda-feira a gente mete barro Deixo toda tampadinha E no acabamento aqui Nas partes onde não vai levar reboco com cimento E também o pessoal tá apertando os banheiros Todo quarto vai ter um banheiro, pessoal Pode ficar despreocupado Só tá faltando tijolo, Rainha e Rainha Se lendo até para a obra dela por causa disso Mas assim que chegar também Eu vou adquirir uns 500 Eu acho que com os que eu tenho aqui também Já dá pra fazer os 3 banheiros aí dentro Beleza? Pessoal, ó Vamos vir já colocar aqui, ó Até ali em cima Também Falta colocar só um aqui Daqui pra linha ali também Um pé Dá resistência, mas A gente coloca daqui a pouco Aqui já vai se emendando um com o outro, ó Tá vendo? Tá ficando fechadinha a frente Daqui a pouco a gente começa nessas laterais E o restante, né? Vai deixar tudo pronto Barro sequinho, ó Depois que tá coberto, né? Deixar tudo pronto Pra segunda-feira a gente meter Barro na toda todinha Deixar bem bonitinho Nos conforme Olha aqui como tá Show de bola Show de bola, pessoal Pessoal, ó O Adriano e o rei de couro aqui Pai e filho já estão chegando aqui, ó Finalizando aqui o último quarto Faltam só o quê? Mais umas duas aí em cima, né? Só duas Só duas aí, pessoal Agora vamos começar a colocar no cordão Pra agilizar o processo Porque no arame Demora muito Amarrando no cordão E depois eu vindo Mesmo sozinho na escada Com o arame E agiliza Também Só prendendo nos cantos principais Onde fica folgado Vamos começar agora no No cordão Aquele cordão preto que eu comprei Também que eu mostrei pra vocês Pra agilizar o maior serviço Que a gente tem que fechar essa Essa Empena aqui E essa parte de trás O rojo não é pesado, viu? Aí pra isso agilizar o serviço A gente vai usar o cordão Que já é Duas e meia da tarde Aí vamos agilizar aqui o O serviço, pessoal Beleza? Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Pessoal, ó Agora tá Eu e o Daniloiz ali, ó Voltou das Pega de boi de mato, pessoal Tá por aqui já Ó, ele tá A gente tá amarrando só com Com o arame Pra depois prender Só com o cordão Esse cordão aqui, ó Pra depois prender com o arame Nas que eu vi No YouTube É só amarrar com o cordão Com esse cordão aqui mesmo Mas isso aqui A gente tá amarrando Com o arame reforçado, né? Então Depois eu Mostro mais pra vocês Que a gente tá fazendo Essa parte mais baixa, né Danilo? E vem o Abel E o Rei de Couro lá do outro lado Fazendo essa parte mais alta Que a gente pode A gente tá na nossa cadeira aqui, ó Já pra agilizar o serviço Pra depois a galera Vim aí Finalizando Beleza? Vamos terminar aqui agora Botar mais uma E partir pro outro quarto Dá pra botar mais uma aqui, né? Dá um ou duas ainda E a gente pisa pro outro quarto Beleza? Ali, pessoal O pé já tá aqui Bem alto Aqui atrás de casa, ó Agora as ovelhas Tão berrando com força, viu? Isso é porque eu não amarrei as hoje? Botei só o milho pra elas Elas não gostam muito Quando comem só o milho E a ração seca não Ó, pessoal O Abel já tá ali Mais um Nunes E nós temos aqui desse lado, ó Tá ficando afastado Porque a gente não tá amarrando o meio Porque tem que ser duas pessoas Pra amarrar Aí depois Eu mesmo com a escada Eu venho só Deixando no cantinho certo aqui E amarrando com arame Tá vendo, ó? Pra ficar um Tamanho legal Como ali à frente, ó Ficou, tá vendo? E essas outras também Vamos adiantar o serviço aqui O rei de cor teve que Tirar a ração pro cavalo dele E nos deixou aqui Aí vamos conhecer outro quarto agora Aqui, que é o terceiro quarto Amarrar o restante também, ó E o menino vem amarrando A parte mais alta E assim o serviço vai andando Né? O Dioça não pôde vir Que teve que ir em bom conselho Mas é isso aí Simbora E aí, pessoal, ó Tamo aqui agora Finalizando o primeiro quarto Pelo menos a parte mais alta É... Foi o que deu pra gente fazer A gente pensava que dá tempo Pra fazer tudo Mas a galera não chegou todo Porque nós tivemos compromisso aí Eu tive que sair Aí a gente vai finalizar esse Os outros eu amarrei a metade ali Ó, que nem eu fiz aqui, ó Eu amarro as pontas de cordão E o menino vem colocando O ferro no meio Fica até mais fácil, né? Exatamente Isso aí eles estão colocando Onde a gente não alcançou Né? A gente vai colocar outras varas também Desse barro aqui Pra cima também Assim Pra ficar mais firme, né? E amarrar todinho Acho que amanhã eu quero fazer isso Amanhã A gente quer Quer dar esse adiantamento aqui Pra deixar pronto Pra segunda Sem falta A gente Encher isso aqui E deixar no pronto No ponto, né Bé? É isso sim Eu vou Se Deus quiser Eu vou ali agora plantar Pro maracujá Que o vó mandou O maracujá é um espéu de pimenta Que ela mandou pra mim Eu tô indo lá plantar agora E vou mostrar pra vocês Pessoal Plantei esses espéuzinhos De pimenta de cheiro Daqui a gente temperar a panela Outra aqui Outra aqui Esse aqui tá bem bonitinho Esse aqui tá um pouco murcho Vocês vão pegar Mas outros três Tenho certeza que vão Também bonitinho Minha vó que me deu Aqui plantei esse pé De maracujá Bem bonito também Pra subir aqui E fazer tipo Uma cerca verde, né? Vai ficar show de bola E plantei também Uma carreira de maracujá Que eu vou mostrar Pra vocês agora Aqui na beira da cerca Olha as galinhas Só soltei aqui No terreno Cerquei todinho de novo Ali tá o galo Olha o galo ali Quantos galinhas Coisa linda Todo o terreno aqui agora Aquela ali Essa aqui E aqui, ó O maracujá Pintei aqui Bem na beirinha da cerca Pintei um Dois Três Eita Ficou um pezinho aqui, ó Nem tinha visto Dois pezinhos aqui Nem tinha visto Quando eu botei aqui Três Quatro Cinco Seis E sete E oito lá embaixo E vou fazer isso aqui agora Pessoal Sobre os perus O pessoal tava perguntando também, ó Onde eles estão aqui, ó Pastando Tá bem bonito, ó Se não me engano O macho é aquele ali, ó Deixa eu ver se ele já faz A zoadinha lá Não faz não De manhã ele fez uma vez só Mas tem um aí, ó O final de tarde aqui no sítio Como vocês podem ver Meu terreno é todo cercado, ó Os animais não passam Pro outro lado Aqui o Sítiozinho de bananeiro, ó É até ali Só que é 34 metros de largura Por 64 De comprimento Essa parte aqui De cabinha Deixei pra ovelha pastar Essas coisas E até as aves mesmo Como aí os perus Tá vendo? Eu vou plantar Esse outro pé aqui Acho que mais ali na frente Porque aqui ela pasta Que eu boto ela amarrada daqui Fica pastando por aqui Não vai até aquele que eu plantei não Vou plantar aqui pra frente Isso daqui Beleza O final tá lindo aí, ó Então Isso aí foi praticamente Nosso vídeo, pessoal Colocamos mais bambu ali Nas paredes Conseguimos adiantar o serviço Amanhã eu venho Pra completar também Dar uma adiantada legal E é isso aí Um passo de cada vez Tudo no tempo de Deus Que a gente realiza Nossos sonhos Olha o planaracujazinho aqui, ó Onde choveu O assunto tá muito seca ali, ó Mas não encheu não ali Porque a chuva foi mais Pro lado lá de Rainha Isabel Como eu filmei no vídeo de ontem E pra cá não choveu muito não Então é isso aí Aqui é a roça do vizinho Tá quase boa de arrancar Então É isso aí Simbora plantar esses dois pezinhos De maracujá que estão faltando E lá em cima Subir Que o Abel ainda ficou lá terminando A cerca Quer dizer, a cerca não As talisquinhas de De vara Olha as galinhas descer Deixa eu pegar esse enxadeco pra lá Chega Chega Marcelo Eita, mas você tá feliz aí Tá só ele sozinho agora Pessoal, no meio da rabanha de galinha, ó Ele tá animado As galinhonas Ciscaram aqui bastante E hoje, ó Olha, os carneiros e a ovelha Eu fui ouvir minha voz Eles começam a errar Solta bonitona aqui, ó Batele de perto Ele tá melhor Bem recuperado da briga Tá novo zero E as galinhas aí Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Muito obrigado pela força Viu aí, ó Final dos vão quase Total, não foi? E a frente aqui todinha Amanhã Isso aí, isso aí Amanhã A gente tem que ir na casa do Leleu Do manhã, né? Isso Tá lembrado, Danilo? Tô sim Amanhã a gente tem que ir na casa do Leleu Do manhã Retelhar lá E eu venho aqui na parte da tarde mesmo A gente tá aí Pra segunda-feira A gente meter barro E deixar ela Toda cheia de barro mesmo aí Sapecar barro nela Sapecar barro nela É com nós mesmo Então, pessoal Se inscreve no canal da Bete Tá quase batendo no mechão Tá quase batendo lá Se inscreve no canal Deixa seu joinha A gente boa demais aqui Merece Tamo junto E até o vídeo Amanhã, se Deus quiser Valeu, pessoal Tchau